Especificamente, sobre o setor rodoviário, Marco Aurélio, como é que as negociações caminham? Elas caminham bem. O Ministério dos Transportes criou uma regulamentação, uma regra, para que as concessionárias pudessem equivaler desse mecanismo, que foi, como eu havia dito, implementado pelo Tribunal de Contas da União. Então, Ministério, Agência, Tribunal de Contas e as concessionárias têm tido reuniões recorrentes e nós já temos contratos que já passaram pela fase de revisita ou de otimização. Então, nós já temos contratos hoje que indicam como será a nova forma de prestação desses serviços, como vai se dar a nova estrutura desses contratos e o que se aguarda agora é que os ministros do TCU, no exercício do controle que o TCU, que o Tribunal de Contas da União exerce, que os ministros do TCU possam validar esses acordos para que as obras possam ser retomadas imediatamente.